Música Timor-Leste se continua o esforço do seu membro ASEAN, mas que condição da infraestrutura será cumprido requisitos? Música O governante nem afirma, mas que o setor balo se deu o que tem, mas que o Estado do Timor-Leste se continua o esforço do seu membro ASEAN e o Rua Nulores em Lima. Timor-Leste, desde 2011, mas que o esforço do seu membro ASEAN e o Rua Nulores em Lima. O primeiro-ministro Kareola, senhorana Guzmão Mós, reforça no Mósito na Presidente da República, quando vai ter na aspiração, atosai membro pleno ASEAN. Antes da conferência, alto nível, badala Rua Nulores em Lima, não é realizada a camposita na região Rua Nulores em Lima. A nação membro ASEAN, Sira, concorda ou declara, se em uma adesão Timor-Leste, atosai membro ASEAN, badala Rua Nulores em Lima, mas bem o estatuto, a nessa observadora. Equipa Cobertura, Giamen. Tchau. Tchau.